A cada ano, Mordor deve permanecer em guerra consigo. Se poupe de problemas e se jogue na própria espada, será muito menos doloroso do que ver a gente tomar essa fortaleza. A CIDADE NO BRASIL Esse forte não é seu, mas esse furaolho tá louquinho por você. Não, vai, 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 vai! Você é fato das minhas provas. Servirei como seu escolhido. Só se eu puder ficar com as tripas, posso te dar umas marcadinhas. Eu vou ver a coisa muito bem com essas coisas. Eu vou ver a coisa muito bem. Eu vou morrer! Deve me achar um tolo pra tentar isso de novo. Só rápido demais! Eu vou morrer! Eles estão tentando tomar o portão! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ouça o meu grito, eu vou morrer! Que canção do cantor estava pra acabar? Agora eu sei que com você posso contar! Eu sou eles! Vá! Vá! Obrigado, Elixir! Mite-me agora. Obrigado, Mestre! Vou te defender!